Oi galera, tudo bom com vocês? Então, hoje eu tô aqui com o meu pai E aí gente? Pra fazer o desafio da lata Você já tem que deixar o like nesse vídeo porque a gente nem imagina o que vai ter dentro dessas latas Pode ser coisa ruim, coisa boa, eu tô morrendo de medo Eu também E você também já tem que logo se inscrever no canal pra ficar ligadinho enquanto sair vídeo novo Uhul! Rumo a 4 milhões de inscritos aí Eeeeeee E se você quer assistir, vem comigo Eu acho que muitos de vocês já sabem como funciona Mas pra quem não sabe eu vou explicar É assim, cada lata tem um número diferente E aqui a gente tem um balde com papéis com os mesmos números daqui É digamos, eu peguei o número 10, eu vou abrir a lata 10 e comer E a gente não sabe nem se é boa, se é ruim O desafio é assim, eu tô com bastante medo E você, pai? Muito, muito, eu tô apavorada Então vamos começar, pai Cinco Um, dois, assim, já Cinco, é aí Cinco aí, eu Tá, então começa, vai É só um, hein? Tomara que tenha sido um doce de leite, né? Uma cor assim do tipo, né? Dez Número 10 Tá aqui a lata Eita Ai do papai Ai do papai Tá em dois Uh, creme de leite, é tranquilo Dá pra comer creme de leite tranquilamente Esse ó, mamão com açúcar Vai, compra Você não falou que era mamão com açúcar? Desafio número 1 Feito Peguei o número 1 Poxa, ele não tá ficando que coisa ruim, cara Acho que é coisa boa Ah, dá pra comer também Ah é, leitininho Que delícia Hum, que deli Eita Hum, que delicinha, gente É leitininho Tá com a nossa colher? Tá bom Gente, então Peguei o leitininho Só que a colher que eu peguei Era muito grande Então Ai gente, até te lembrar Já me dá vontade de vomitar Era muito ruim Muito Eu engoli o máximo possível Mas ficou aquilo tudo grudado No meu dente Quando a rapa veio 4 Eu já fui cuspir Quase vomitei Eu não sei como os bebês tomam isso É muito Muito Aí valeu meio ponto Porque eu engoli o que eu consegui Número 8 8, 8, 8 Aqui 8 Vai ganhar a ver Vai que eu dou a sorte É um pêssego em caldo Feijoada em lata Ah, é feijoada em lata Eles fazem a mão nega também Tem umas linguizinhas aqui também Uma coisa é comer feijão Quentinho, gostosinho, né Com arroz e tal Meio lata Outra é comer aqui É gelado Olha a evolução Então galera É isso aí Feijoada Saborosa Vou botar no cérebro assim Tá quente Hum, quentinho Não deve ser queijoada, né É gelado, né Dá um joinha pra mim Pegar agora, gente Tô tão nervosa Tô tão nervosa que vai sair Cinco Essa daqui, ó Curti Gente, eu adoro atum Pensa numa pessoa que for na mão e vai cozinhar atum em lata Cachorro, obrigada Cachorro, obrigada Pensa numa pessoa que for na mão e vai fazer atum Abre a lata A pessoa fica pedindo, então Essa pessoa sorriu, tá Pegar o atunzinho aqui Eu tô com medo porque eu fui pegando leitinho toda Hum, vai ser bom Atum é bom Número 4 4, essa Opa, tem chance de ser leite moça, hein Tem chance de ser ervilha isso daí Vai, galera Ervilha Ervilha Ai, meu Deus Então, galera Só isso aqui já vale uns 10 mil likes Se você curtiu, dá o joinha Se você curtiu, dá o joinha Tá bom, né, pai? Próximo, que eu vou tirar aqui 11, grandão 11 Tá meio... Aê, caraca Adorei, adorei, adorei Gostei muito, gostei muito, gostei muito Gostei muito, gostei muito Gente, gostei muito do 11 Batatinhas no meu barbecue Agora eu vejo meu pai que não tem nojo de nada Come tudo, ó Como se fosse uma maravilha Selva Número 12 12, número 12 Deixa eu fazer uma... 12 tá com cara de milho Tá com cara de milho mesmo Que não, salsicha Salsicha em lata Aí Salsicha em lata, galera Então, galera Isso aqui é uma mão com açúcar, ó Muito bom Muito bem Muito bom Número 7 Ô, Deus O que será que vai sair do 7? Salatinha não é muito agradável não, hein O que é isso, Jesus? O que é friando, papo? Isso daí, eu acho que é alguma coisa parecida com um patê Sim, sim Isso é comida de cachorro É uma lata com uma coisa estranha dentro, mas é bom 9 9 9 tá com muita cara de milho Ai, galera O que é? Milho Milho aí Ah, eu queria pegar a milho Adoro esse milho Ai, galera Milhozinho aí, ó Ele tá adorando falar aí, galera Faltam três latas E agora eu vou pegar a milho Muito bom, né? Peguei o papel, gente Tô bem nervosa Dois Que sorteio isso, vamos ver Nossa Que delícia, gente Hum Comer e repetir Então é o seguinte Se eu comer o próximo Eu já sou campeão Não Lógico Você não vai conseguir mais É verdade Eu não vou conseguir alcançar ele Então Vou ter que comer a pior coisa Ela vai botar ervilha, certeza Cara, eu tô tentando adivinhar O que que fosse uma lata gigante dessa Picles Será? Picles Se você for três Se você não for comer, não Putz Três aí, galera Olha aí Caramba Alhos Alhos Caramba Caramba Isso aqui eu comia muito na minha infância Deixe que tava puro O próximo vai ser o seis, né? Então deixa eu já pegar Seis Ai, galera Tem muita gente que gosta disso Eu também gosto disso Vou abrir o meio Isso aí Bom Ih, ih, ih Tá me dando mal, pai? Não, agora É aqui pra mim Com todo prazer Tomate Com todo prazer, meu docinho Se você comer O jogo ficou empatado Tá Eu vou comer Isso aqui tá valendo um ponto e meio Certo? Se você conseguir comer Não pode fazer cara feia Não, não Não deixa nada na colher não Come tudo Parabéns Galera Acabou ficando empatado Porque eu comi o molho de tomate Mas eu quero que vocês deixem aqui nos comentários Quem foi o grande vencedor Se fui eu, se foi meu pai Já deixa logo o seu like Porque a gente merece muito o like Porque foi Muito afirmenso O pior daquele canal Eu acho que já vou fazer esse Ah E também me sigam nas redes sociais Que vão estar aparecendo aqui na tela E se inscrevam no canal Pra ficar ligado Enquanto sair vídeo novo Um big beijo E até o próximo vídeo Tchau